Porque eu tenho certeza que Jesus entrará na sua vida, Jesus mudará a sua história, Jesus mudará a sua vida, porque Deus é um Deus de oportunidades, Deus é o Deus de oportunidades, Jesus está voltando, Jesus está voltando, os acontecimentos que tem acontecido neste mundo, neste planeta, são sinais da vinda de um Cristo que prometeu vir buscar um povo, um povo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, Jesus, Jesus de Nazaré, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, salvar a sua alma, Jesus Ele quer nos levar para o céu, para que viver uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, se Jesus te proporciona algo muito melhor, uma vida nova, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de expectativas boas, Jesus tem um milagre para você, Jesus tem a solução, Jesus Ele quer te tirar deste buraco, Jesus Ele quer te tirar deste poço, Jesus Ele quer mudar a tua história, compareça hoje, compareça hoje, às 19 horas, na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na rua Maria Trindade França, número 36, eu tenho certeza, que ao entrar dentro deste tempo, Jesus te abençoará, Jesus vai garantir o milagre na sua vida,